Achei um bom amigo O forte mediador Que me purifica E guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente Eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim rebare com você A estrela da manhã Um muro com quem Eu nem hospital Se fiel e fale Eu não � API EmbráThat O evangelhas Lo seco Então vai É o creme O que é isso?